Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Você sabe de memória, Hebreus 10,14. Com uma só aperta, fez o teu espírito salvo para sempre. Mas e a carne, o corpo físico? Foi tirada a imundície? Dela? Não. Mas então o que diz? Que você deve ter uma boa consciência. Pastor, e como eu vou ter uma boa consciência tendo um corpo imundo? Se mudassem o corpo e o espírito, então eu... Ah, que consciência linda. Mas como me salvam o espírito e me deixam na imundície da carne? Isso vai me manter em culpabilidade? Pois não. Você não pode estar em culpabilidade. Pastor, então... Presta atenção. Estamos falando mistérios. Tem que prestar atenção, abençoado. Pastor, então o espírito está perfeito. O espírito está perfeito. Mas a imundície da carne não foi tirada. Graças. A imundície da carne não foi tirada. Pastor, e por que não tiraram a imundície da carne? Relu. Porque esse corpo vem de Eva. E Eva não foi formada. Eva foi sacada da costela de Adão. E como o pecado entrou no mundo por um homem... Entrou por um homem, sim ou não? Sim! Então o que acontece? Essa carne que saiu de Adão... A carne de Eva veio em corrupção contaminada. Cheia de concupiscências. Cheia de imundícias. Pastor, e por que o apóstolo disse... Que nem carne, nem sangue herdam o reino dos céus? Relu. Nem carne, nem sangue herdam. Por que a Bíblia diz... Que os desígnios da carne... O teu e o meu não se sujeitam. A verdade que não se sujeitam. Sabe o que eu fazia? Antes eu vinha e entrava em sete dias de jejum. Aí, aí. Então o que acontece? Eu notava que depois que acabava o jejum... O sacrifício... Minha carne ficava decepcionada. Sabe por quê? Porque eu estava tratando com o jejum e sacrifício de santificar. E algo que não é santo. Porque o corpo está cheio de imundícia. E eu tratava que meu corpo se sujeitasse à lei de Deus. Mas Paulo diz que a carne, os desígnios da carne, não se sujeitam à lei de Deus. Nem tampouco podem. Por mais que você tente, a carne é insantificável. Pastor, mas Deus não diz que sejamos santos? Sim. Sabe como tu és santo? Tu és santo quando com o conhecimento. Tu paralisas as obras da carne. Mas pela carne você não pode. Você, olha. Você, ela segura, né? Mas mudá-la? Não. Por isso é que os religiosos se frustram. Mas eu disse a eles. Quando eu entrei no escritório, eu disse... Olha, na verdade, que esse corpo ainda não me ajuda. Pastor, como é que esse corpo não te ajuda? Pois que, ainda que eu seja santo e tenha uma consciência maravilhosa, eu noto que no meu corpo, às vezes, se manifestam umas carnalidades, uns desejos carnais. Às vezes, vêm umas imaginações. Pastor, você, o pastor, você tem coisas assim feias? Feíssimas. Feíssimas. E você se atreve a dizer isso? Ai de mim, se não disser. Sabe o que os pastores me disseram? Pastor, graças que você é honesto. Porque se você chegasse a cair em hipocrisia, imagina que eu dissesse a eles. Rapaz, a santidade em mim está sobrando a santidade. Sabe que os líderes... Hello! Sabe o que os líderes evangélicos estão fazendo? Fingindo uma perfeição. Então, os pobrezinhos lá, fingindo outra perfeição. Então, quando se manifesta a mentira do corpo, Eva, Adão, então eles se sentem hipócritas. Pastor, e por que Cristo na cruz do Calvário não mudou também o corpo? Não, porque ele não podia tocar nesse mundo. Isso, ele mudará o corrupto em incorrupção. Pastor, mas podemos viver de maneira santa apesar desse diabo que temos? Aí é que está o mistério. Aí é que está o mistério. que tu... Nota que quando Paulo disse... Primeiro ele se equivocou. Senhor, tira de mim esse aguilhão que eu tenho na minha carne, essa debilidade. Parece que Paulo caiu na trampa da religiosidade que há hoje em dia nas igrejas. Oh, aleluia! Santo! Toda vez que vinha essas coisas, então, aí ele notou e disse, tira isso de mim. Parece que... Não, não, eu não tiro. Você não vai tirar isso de mim? Não, não, isso não está no meu programa. Agora, eu os torno santos no Espírito, mas a carne continua com imundícia. Parece que Paulo disse, ai, pai, não me respondeu. Sabe o que disseram a Paulo? Basta-te minha graça. Preste atenção. Uma das intenções do Espírito é que tu conheças o imundo que tu és. Uma das intenções do Espírito é que tu conheças a baixeza de tua carne. O de Deus é que tu saibas que toda carne é como erva. Toda carne. Pastor, então eu sou santo e sou imundo? Mas se a Bíblia diz que nada imundo vai entrar aí, mas é que a carne não vai entrar. O que vai entrar aí é o Espírito. Então, no Espírito você não é imundo. No Espírito você está perfeito com uma só oferta. E por isso é que diz que nada imundo vai entrar, porque nenhuma carne... Porque, olha, por isso é que tua carne tem que ser transformada. Pastor, então Deus chama pessoas débeis? Os únicos que Ele chama aos fortes, Ele não chama. Foi por isso que Ele disse, Diga o débil, forte sou. Pastor, e como é que isso funciona? Por fé? Você sabe que tem gente que não se manifesta nessas pessoas muita debilidade, verdade? Sabe que tem gente que vem ao reino, que são... Todos somos débeis, né? Na verdade que há outros em que neles se vê mais rápido as debilidades, né? Há uns do que há outros. Sim, são mais refinados. Tem gente que teve a desgraça. Que problema, se é uma desgraça. Preste atenção. Você sabe que ao tu não haver padecido muita debilidade, isso pode se converter em ti, em uma debilidade pior, havendo sido bom, pode se converter num pior estorvo, porque ao não ter debilidade, tu pode cometer o erro de dizer, Bom, o evangelho é para aqueles que em si eu quase não peco. Então, se converte num estorvo para ti. Esse é um problema. Por isso é que o Senhor disse, As prostitutas vos guiam ao reino dos céus. Pastor, então, Deus vai manifestar toda a minha debilidade? Sim, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até partir o que é? Toda a carne, espírito, a juntas, medulas, porque ela necessita que tu conheças a verdade de ti, de tua carne. Isso é o que a palavra faz. A palavra de fé, ela veio, sabe para quê? Para te partir em pedaços. Esse é o trabalho da palavra. Pastor, partir em pedaços? Eu achava que viria me abençoar. Bom, é que ao te partir em pedaços e discernir tua verdade, então, depois disso, tu começa a reinar em vida. Quando tu saibas que não és de ti, é a palavra que atua em ti. Pastor, e por que Deus diz isso assim? Para que ninguém se sinta melhor que ninguém. Amém! Para que ninguém se glorie em sua presença. Toda a carne é como erva. Toda, toda. Aqui todos nós. Aqui não há ninguém mais decente do que outro. Aqui toda a carne, olha. Deus, quando cataloga carne, diz. Carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Pastor, com uma pregação assim, a igreja pode se encher, então, aqui de pecadores? Pois, imagina. E você, que é outro mais, te unes e aí somos muitos. Isso é o que está destruindo as igrejas, porque tem igreja que... Bom, essa igreja aqui é dos profissionais. Essa aqui é dos de alta sociedade. A igreja é a mais alta sociedade. Começando que o primeiro foi o ladrão na cruz. A congregação dos Espíritos Justos, Feitos, Perfeitos. Deus começou com prostitutas, com tira sete demônios dessa mulher aí, essa maritana que tinha cinco, e o que deixou, o que estava com ela não era dela. Foram esses que começaram a congregação dos Espíritos Justos, Feitos, Perfeitos. E essa congregação, a ela, ainda se continua acrescentando membros? Veja como Deus é atrevido, que chamou você e te fez um membro. Perfeito aí? Olha, que privilégio. E depois, olha, o pastor que te deu, tirou da prisão. Como Deus é sábio, verdade? Diz que os nécios do mundo, o nécio, o menosprezado aí. Amém? Sabe o que acontece nas igrejas de hoje? Que tem jovens tentando viver de maneira santa. Então eles lutam, lutam e lutam. Amém, amém, amém. Então o que acontece? É que a carne começa a manifestar a sua imundícia na mente. Então quando manifesta a imundícia na mente, ele vem à igreja e chega o momento que quando sai da igreja, esses pensamentos imundos, que a mim, todavia, vem. A mim se passam umas coisas que eu digo, uff, sai, sai, uff. E depois, olha, depois que eu faço assim, eu subo aqui e prego a você com limpa consciência. Mas a pessoa que não conhece essa carne, ele vem aqui e diz, ai, pai, eu não mereço estar nessa igreja. Ele crê na mentira que corre pelos, o mistério da iniquidade que está correndo nele. Então quando vem esses pensamentos, sabe o que ele faz? Ele crê a esses pensamentos e diz, ai, pai, senhor, parece que tu não me amas, né? Parece que eu não sou o bom cristão, porque olha só as coisas que eu estou pensando. Então, olha, lembra quando Paulo disse, eu temo que como a serpente, com sua astúcia, enganou a Eva, vossos sentidos, que saem de Eva, saem de Eva, olha aí, olha, vossos sentidos, sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Olha, nessa igreja, às vezes vêm irmãos e entram por aí, e dizem, pastor, tenho que falar com você, e então, eu vou falar com ele, o que foi? Não, eu não posso te dizer o que eu estou passando, e então, às vezes eu estou passando pior que ele, mas ele não sabe, mas como ele é débil na fé, ele não tem maturidade, pensa, né, que está na pior e diz, ore por mim, pastor, ore, e eu não oro nada, eu digo, senta aí, escuta um pouquinho, para que você veja, como isso são mentiras, que tu tens que aprender a identificar, levá-las cativas, à obediência de Cristo. Vai Filipenses 3,21, perdoa, porque esses versículos, faz tempo que não estudamos, não é? Filipenses 3,21. Bom, o 20 te fala do Espírito, veja o que diz, mas nossa cidadania está aonde? Do Espírito. A cidadania de que? Da tua carne? Do teu Espírito, né? Mas depois veja o que diz, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual, já transformou? O corpo da nossa, o que? Humilhação. Por que o nosso corpo de humilhação? Pela situação que estamos falando, mas me diga uma coisa, se tu conhecesse esses mistérios, o corpo seria uma humilhação para ti? Não. O corpo é um instrumento para que tu conheças o mal como Deus conheceu o mal. Verdade? Que Deus disse, agora o homem é um como nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, uma coisa é conhecer o bem e o mal, e outra coisa é ser dominado pelo mal. Hello! Presta atenção, uma coisa é que te caia uma palha no cabelo, e outra coisa é que formem aí um ninho. Você não pode vir aqui e dizer, ah, eu vi uma pregação aí, que eu tenho uma carne danificada, então eu ia me santificar, mas como ele disse que toda a carne é danificada, então eu vou por aí. Então, em você já está sendo formado dois ninhos, o que está aí é fazendo uma incubadora aí, uma criação de pássaros. Presta atenção, conhecer o mal, olha, Deus te deu esse privilégio de conhecer o mal. Diga uma coisa, Deus, não só conhecia o mal, ele disse, vou me meter, onde eles se meteram aí no mal. Deus não estava em Cristo? E Cristo? Era um corpo, um corpo bom, ou era um corpo semelhante ao corpo de pecado? Ele não pecou, mas seu corpo era em semelhança à carne de pecado? Vamos a Romanos 8,2. Vamos, Romanos 8,2. Se Deus participou do mesmo, olha, Romanos 8, veja o que diz, Romanos 8,2. 8,3, para ir rapidinho ao assunto, porque o tempo está avançando. Romanos 8,3. Porque o que era impossível para a lei, todos aí? Porque era débil pela carne. Olha, sempre, a Bíblia sempre diz que a carne é débil. Sabe que a lei nunca pôde salvar nem santificar ninguém? Às vezes eu escuto pessoas dizendo, irmão, porque o profeta Elias, um homem de Deus, se santificou? Isso era mentira. Ele pensava que andava em santidade. Porque Moisés, grande varão de Deus, nenhum deles, nem Sansão, nem Moisés, nenhum foi salvo por suas obras. Eles foram salvos por predestinação, mas todos eles morreram em condenação. Hello, todos morreram em condenação. Pastor, e por que Moisés apareceu no monte da transfiguração com Cristo? Pela predestinação, porque ele morreu no pecado de Adão, ele morreu em condenação. Pastor, então, nenhum daqueles servos do Velho Testamento eram santos? Eram cabeçudos, nenhum deles eram santos. Eles lutavam por se portar bem, mas todos eles pecaram, todos eles. Diz isso a Bíblia. Elias foi mais tremendo, diz que eram homens, sujeitos às mesmas paixões nossas. E se era sujeito às mesmas paixões nossas, o que ele tinha? Imundícia também, desejos enganosos. Como esses pregadores, reverendos, não conhecem nem a Bíblia. Lembra? Se chama um pastor isso, olha, tenha cuidado, vá na igreja e olha, esquadrinha, escute, o que se prega aí, muito bem, porque hoje em dia tem se levantado com tantos pregadores que não conhecem a Bíblia. O que conhecem é que, olha, se Cristo vem, se arrepende e depois não conhecem a palavra, passam falando mal do diabo, do que ele fez e tudo e transtornam casas inteiras, disse Paulo. Então veja o que diz aqui. Porque o que era impossível para a lei porquanto era débil pela carne, Deus enviando a seu filho em semelhança de carne de quê? Carne de quê? A carne de Jesus era uma carne de quê? Em semelhança de carne de pecado? Em semelhança, em outras palavras, a carne que Jesus tinha era tentada em tudo, diz que ele foi tentado em tudo, ele não pecou, perdoa. Não diga o que eu não disse, eu não estou dizendo aqui que ele não pecou, mas ele veio, olha, preste atenção, você sabe o que Deus fez metido no corpo de Jesus? O que eu faço metido no corpo de José Luiz? O que é que eu faço aqui dentro desse corpo? Cativando, levando cativo. Não, eu digo que eu sou mais que vencedor, sim, pai, eu declaro santidade, declaro essas coisas em ordem e levando cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. Verdade? Como é que eu vivo? Pois, eu vivo, não sendo eu heraldo, pregador para outros, não venha eu mesmo ser um desqualificado, eu tenho que viver, olha, cuidando-me desse pantito aqui que não vai me pressionar, verdade? Pois, assim, vivia Deus em Cristo. Você quer ver o que a Bíblia diz? Vamos, vamos ver em Hebreus o que diz, como Deus lutava dentro desse corpo, daquele corpo. Digo, quantos aqui sabem que aquele que estava em Jesus era Deus? que Deus estava em Cristo. Veja o que Hebreus diz. Hebreus 5, verso 7. Hebreus 5, verso 7. Veja o que é se meter num corpo em semelhança de carne de pecado. Olha a luta que ele tinha. Veja o que diz aqui, verso 7. E Cristo, nos dias de quê? Oferecendo rogos e súplicas com grande clamor e lágrimas ao que podia livrá-lo da morte foi ouvido por causa de seu temor reverente e ainda que era filho pelo que padeceu aprendeu obediência e havendo sido aperfeiçoado veio a ser autor de eterna salvação para todos os que obedecem. Pastor, o que isso quer dizer? Que nós agora temos que andar em súplica e pranto? Não, porque ele já levou esse problema agora nós andamos em gozo e em confissão. Ele sim que ele pagou as verdes e as maduras porque ele não somente conheceu o mal ele se meteu no mal se meteu num corpo em semelhança de carne de pecado e não podia pecar porque esse era o seu fim. se ele como Deus pecasse na pessoa de Cristo Deus se acabaria e então Satanás ficaria como rei de reis e já Deus nos amou tanto que se meteu num corpo em semelhança de carne de pecado e com lágrimas teve que lutar com súplica olha pra você você não vê que ele estava correndo o risco de colocar o espírito de vocês em um vaso de barro e não só que ele correu o risco que ele mesmo veio aqui provar isso como era e quando se meteu em carne aqui disse com súplicas e rogos foi uma coisa tremenda olha o salmo 22 quando fala disso diz meu coração se desfez na cruz do calvário no último se desfez olha se desfez olha eu senti que era como búfalos que me matavam isso foi um tipo de sofrimento diz que ele se desfigurou diz que seu coração sangrou isso foi uma classe de sofrimento tremendo olha para que você não ande em luto olha para que tu não andes em lutado com isso olha eu estou aqui dá-lhe aí bate aí na tua carne olha eu estou aqui sabe olha se a luta está aí olha com esse pedaço de carne que você tem aí tão pequeno essa carne dominicana peruana equatoriana nós não estamos aqui para reinar em vida então essa carne não pode tomar a frente fale para ela olha olha sujeita-se a isso eu dou as ordens a você pastor eu quero dormir pois durma eu estou nervoso porque minha mãe meu pai a carne sempre está pegada carne 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 minha mãe minha pai você está chamada a reinar em vida não tenha medo desse mundo para nada Paulo não disse que tudo é vosso o mundo é vosso a vida o céu os anjos tudo é vosso a reinar em vida a confessar a palavra que o 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 que